Boa tarde a todos. Está aberta a sessão. Deputado Marcelo Dino. Senhor Presidente, nobres deputados, aos servidores da casa, aqueles que estão aqui. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, pela morte do meu colega, não só colega de farda, mas meu amigo, Sargento Marconi, primeiro Sargento Marconi. Nós vimos ontem na televisão que, infelizmente, perdeu sua vida, realizando um sonho de comprar uma moto, que ele conseguiu andar apenas um quilômetro, senhor presidente. Isso é muito triste. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, mas antes eu gostaria só de falar uma coisa aqui, senhor presidente. Parabenizar o comandante do 9º Batalhão. Anteontem eu estive no 9º Batalhão, ou foi ontem, não me lembro muito bem, foi ontem, eu vi o comandante homenagear também, a família de um policial. Fez um café da manhã para a família, do Sargento Cavalcante, do 9º Batalhão. E eu pude ver ali, senhor presidente, seus filhos chorando, quando eles foram inaugurar a sua foto no quadro dos heróis. Eu vi quanto a sua filha e sua mãe choravam, esposa, filho. Então é hora de nós tomarmos uma atitude com relação a tudo que vem acontecendo dentro do nosso Estado. E aí eu vou bater mais uma vez na DPF M3-5, que é uma vergonha, que realmente não deixa o policial trabalhar hoje. precisamos criar, mais do que nunca, peço ao nosso governador, uma delegacia específica apenas para investigar a morte, que já são 18 policiais que morrem já esse ano, morte de agentes. Porque, na realidade, existe uma lei, 13.142 de 2015, que é um crime hediondo. Mas cadê realmente chegar aos autores desses homicídios? Então eu quero pedir ao senhor, senhor presidente, um minuto de silêncio, e que possamos fazer uma reflexão, que não somente, senhor presidente, não somente, são policiais que estão morrendo. Eu vejo muitas das vezes algumas bancadas aqui falando das crianças que morreram agora, cidadão de bem que vem morrendo. Essa é a realidade. Mas, pelo que eu pude constatar das imagens que eu vi, o que eu pude ver, nobre deputada, tia Ju, foi uma execução. Os caras foram atrás e deram um tiro. Pelo que eu saiba, ele tomou um tiro na cabeça. Então esses caras não têm que ter carinho com eles, não. Eles têm que ser tratados no rigor da lei. E nós precisamos de ter ação. Pediu ao nosso secretário da Polícia Militar. Precisamos agir e realmente lutar contra tudo isso que está acontecendo. A cada dia, o trabalhador, o cidadão de bem, está ficando encurralado e o tráfico está crescendo. É hora de ter ação realmente para fazer a diferença, para lutar contra tudo isso que está acontecendo. O Rio de Janeiro está chorando, chorando a perda de cidadão de bem, de bem, crianças e os nossos policiais que vêm perdendo a sua vida. Tia Ju, você viu a senhora como a filha do 2º Sargento Cavalcante, chorava. Era de trazer realmente a lágrima aos nossos olhos e o nosso coração ficar partido. Então agradeço ao nobre presidente e possamos fazer um minuto de silêncio, por favor. O presidente interfere direito e um minuto de atenção aí. e um minuto de silêncio 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 e um minuto de silêncio. Obrigado. Faça sua ordem do dia. Anuncio a redação do final. Projeto de lei nº 446, barra 2011, de autoria do deputado Rafael do Gordo, que autoriza o Poder Executivo a implantar pronto-socorro para atendimento exclusivo de pessoas idosas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não habendo com o que ele discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão aprovados. O autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei nº 238, barra A, de 2023, de autoria do deputado Célia Jordão, que dispõe sobre a criação do programa de informação sobre a política de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras previdências. Em discussão. Para discutir, presidente. É encerrada a discussão. Para discutir, presidente. Nossa. Célia Jordão, é. Muito brevemente, se vossa excelência me permite discutir aqui do microfone de à parte. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a vossa excelência aí na presidência da nossa sessão ordinária, na tarde de hoje. Saudar todos os deputados e deputadas e agradecer, em primeiro lugar, a todos os meus pares que votaram e votam favoravelmente a este importante projeto de lei, de minha autoria, e que trata sobre a criação do programa de informação sobre a política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho. Esse é o terceiro projeto de lei, de minha autoria, tratando desse tema. Ano passado, nós aprovamos aqui nessa casa o projeto de lei estabelecendo o Março Violeta, que marca no calendário estadual justamente esse mês tão importante, que traz a reflexão de toda a sociedade, a importância que é a efetivação de políticas públicas concretas no combate efetivo à discriminação das mulheres no mercado de trabalho, que, inclusive, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável previsto pela ONU, porque nós não podemos aceitar mais, ainda nos dias de hoje, que mulheres profissionais capacitadas ainda sejam subjugadas em suas funções, através de baixos salários referentes a homens na mesma posição, sendo tratadas de maneira, inclusive, muitas das vezes, desrespeitosa. Então, mais esse projeto, 238A, traz a concretude de políticas públicas que nós necessitamos para o combate efetivo dessa discriminação das mulheres no mercado de trabalho. E é com muita alegria que nós realizamos aqui no mês de março todo um debate voltado para essas pautas. Realizei aqui, inclusive, nesse mesmo plenário, um evento que marcou o março violeta, com a presença da primeira-dama, Annaline Castro, a secretária de Estado da Mulher, também aqui, a Heloísa Aguiar, assim como representantes da OAB, mulheres de comunidades de diversos municípios, também aqui estiveram presentes, para ouvir palestra da deputada Soraya Santos, nossa deputada federal, que veio falar com muita propriedade a respeito desse tema, e que deve ser tratado todos os dias. Não apenas o mês de março, que a gente chama a atenção para o tema, mas também todos os dias. E essa matéria do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, presidente, ela foi, inclusive, objeto de matéria jornalística esse ano, matéria de fala em rede nacional da ministra da mulher, e também com encaminhamentos de pautas nesse sentido à Câmara Federal. Então, eu fico satisfeita de poder estar aqui conduzindo, com a anuência dos meus pares, mais esse tema, de extrema relevância. Está aqui também ao nosso lado, já, para fazer uso da fala, a deputada Dani Balbi, que, inclusive, estivemos conversando para tratar do tema de mulheres do sistema carcerário, e também mulheres trans, que é também um dos temas muito relevantes. Estive hoje, pela manhã, acompanhando um evento muito importante no Tribunal de Justiça, com a presença de conselheiros do CNJ, conduzido pela desembargadora Sueli, para tratar de pessoas egressas do sistema carcerário, e nós não podemos esquecer dessas mulheres também. Mulheres profissionais, mulheres que vêm desse sistema carcerário, e que, muitas das vezes, são estigmatizadas justamente por estarem em cumprimento de uma pena, e nós não podemos aceitar que também a determinação da lei no cumprimento daquilo, da transgressão que cometeram, passe para além do que a Constituição determina, passe para além daquilo que a própria lei determina. Então, esse projeto de lei, ele conversa muito também com a necessidade cada vez mais premente da participação de mulheres em espaços de poder, como que nós aqui, como deputadas, ocupamos, porque tão somente através da nossa presença nos legislativos, executivos, e demais espaços de decisão e poder, é que nós vamos poder efetivamente tratar de políticas públicas voltadas para mulheres. Então, agradeço a todos e todas pelo apoio ao projeto de minha iniciativa. Eram essas as minhas palavras, presidente. Para discutir o deputado Carlos de Mique. Parabéns, tá, presidente? Parabéns, senhora Jordão. Pode discutir também. Sr. Presidente, deputadas, tia Ju, companheira. Célia Jordão, excelente projeto, vamos dar todo o apoio, chega em boa hora. Queria lembrar, vejo aqui, Renata Souza, Dani Balbi, Érica, Dani Monteiro. Nós, recentemente, tivemos o caso da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. A sede institucionalizado a partir do próprio presidente do órgão, que agora está sendo apurado devidamente. Tivemos outro caso, deputada Célia, falo isso para reforçar a importância e atualidade do vosso importante projeto. As denúncias das plataformas na Petrobras, as petroleiras dizendo que eram constantes, algumas que botavam a cama lá para fechar a porta, para não ser assediada. Numa empresa que é um orgulho nosso, a maior empresa do país. Então, isso mostra como isso é importante. Aproveito para lembrar, incorporar, nesse conceito de programa, o v. excelente já disse que está conversando também com outras deputadas, o seguinte, eu falava há pouco tempo com a deputada Renata Souza. Há cerca de quatro anos atrás, quando a gente estava discutindo, ainda no prédio antigo da LERJ, a lei estadual do salário regional, o piso regional. Nós conseguimos, depois de muitas tentativas, anos a fio, conseguimos incorporar o salário igual para trabalho igual, que agora voltou a ser, nesse governo, até na campanha, por insistência da atual ministra do Planejamento, me foi. Simone Tebet, levantou esse tema na campanha e foi realmente incorporado pelo presidente Lula, mas, no entanto, eu verifiquei, conversava com a Renata Souza, que isso foi aprovado aqui. Agora, uma coisa é aprovar numa lei, outra coisa é o cumpra-se disso, a gente sabe que não existe aqui no Rio. Então, veja que já há iniciativas que, até por falta de um programa de informação e de divulgação, não são levadas adiante. Eu mencionei outro dia, e já estou encerrando, porque meus companheiros também, e com mais propriedade, falarão sobre esse seu importante projeto. Eu mencionei lá atrás que nós fizemos uma lei para combater o assédio sexual patronal. Na época, até o saudoso Jô Soares fez o programa dizendo que era a lei das cantadas. A gente falou, não, não é a lei das cantadas. Todo mundo pode cantar qualquer um. Agora, não pode usar o poder para obter sexo. Isso é uma outra coisa diferente, e dialoga com essa questão, discriminação no mercado de trabalho. E aí, não bastou fazer a lei. Nós tivemos que ir em lugares onde mulheres foram demitidas, porque não deitaram com seus chefes, para criar uma situação de reverter, que não é fácil. Muitas vezes, Dani, as mulheres não queriam fazer denúncia, porque ficavam com medo de aparecerem na televisão falando isso, iam ficar com a pecha de serem prostitutas, ou serem vadias, ou serem qualquer coisa, que tão facilmente são estigmatizadas. Então, era um trabalho de psicólogas e assistentes sociais do mandato para convencer e dar suporte para as mulheres denunciarem que tinham sido demitidas porque não deitaram com o gerente ou com o chefete de ordem. Então, é muito importante isso. Porque, até para o cumpra-se das leis, um programa de informação, muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos, não sabem a quem denunciar, não sabem exatamente o que constitui um assédio moral, um assédio sexual, um assédio no ambiente de trabalho. Portanto, vamos dar todo o apoio e parabenizar a V. Exª pelo projeto. Para discutir, nossa nobre deputada Dani Bauti. Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a iniciativa da deputada Célia Jordão. Célia é uma deputada que conheço há pouco e com quem tem a honra de dividir a tarefa de legislar. O projeto, extremamente meritório, combate um dos fatores que ocasionam a evasão das mulheres do mercado de trabalho formal e que tem um efeito cascata, que condena uma partela significativa da juventude, sobretudo a juventude mais vulnerável, que é assistida através do poder econômico das mulheres, que são chefes de família, a uma série de privações. E, decorrentemente disso, nós colhemos um efeito muito nocivo para a economia fluminense. Porque nós, mulheres, toda a nossa diversidade do ser mulher, correspondemos pela maior parcela da força de trabalho empregada no Estado do Rio de Janeiro e também a ociosa. Então, deputada, queria aproveitar a oportunidade deste IPL para manifestar o apreço que tenho de dividir essa legislatura com vossa excelência, que concede articular tão bem, de forma tão precisa, temas importantes como a proteção a esses segmentos mais vulneráveis, sobretudo as mulheres fluminenses, e com uma agenda positiva de desenvolvimento econômico, de formação e de entrega, fortalecimento da força de trabalho das mulheres e de outros segmentos, para que nós possamos ter um Rio de Janeiro que valorize as trabalhadoras e o conjunto da classe trabalhadora. Parabéns, nobilíssima deputada. Para discutir, nossa nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde às senhoras deputadas e senhores deputados. Muito importante o projeto de lei da deputada Célia Jordão, que traz todo um elemento central hoje na política de combate à discriminação das mulheres no mercado de trabalho. Todos aqueles que já me antecederam aqui trouxeram os elementos fundamentais para que nós possamos discutir a discrepância que há de uma mulher que muitas vezes está desempenhando a mesma função que um homem, mas ela recebe menos. E isso é escandaloso. Isso demonstra também os dados já apresentados, que as mulheres chegam a receber 25% a menos do que os salários dos homens. Se nós olhamos, inclusive, para o recorte de raça, essa mulher preta chega a receber 40% a menos do que um homem branco. Ou seja, o debate é central e importante e tem a ver diretamente com a dignidade dessa mulher e a possibilidade dela não ser colocada numa situação quase que análoga à escravidão diante de um mercado de trabalho que reproduz a lógica do machismo e do racismo. Mas aí também trazer um elemento que é central com relação à discriminação das mulheres no mercado de trabalho é também falar dessas mulheres gestantes. Muitas vezes essas mulheres estão gestando durante o seu emprego e, quando elas retornam da licença maternidade, elas são mandadas embora. Essa também é uma discriminação das mulheres no mercado de trabalho. Porque essa mulher, no momento que ela mais precisa, acabou de sair da licença maternidade, ela é dispensada do seu emprego. Então, esse é um elemento central. A gente já ouviu, inclusive, temas de entrevistas de trabalho, a pessoa perguntar se aquela mulher, caso ela não tivesse filhos, se ela pretenderia ter filhos. Ou seja, há uma discriminação concreta com relação às mulheres no mercado de trabalho e que precisa ser combatida de maneira enfática. Então, quero parabenizar a deputada Célia Jordão e trazer também um elemento que, para mim, é primordial. o papel das gestantes nesse processo. E aproveito aqui para fazer um convite às deputadas e os deputados que, na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, realizaremos uma audiência pública sobre violência obstétrica. Porque a gente apurou vários casos aqui, inclusive fizemos, temos um grupo de trabalho permanente na casa hoje de combate à violência obstétrica, com a participação da sociedade civil, do Ministério Público, da Defensoria Pública, trazendo esse elemento central. Então, estão todos convidados para, segunda-feira, às 10 horas da manhã, a nossa audiência pública acontecerá no 21º andar sobre violência obstétrica no Estado do Rio de Janeiro. Precisamos lembrar da necessidade dessas mulheres serem tratadas com a sua dignidade humana respeitada. Obrigada, presidente. Para discutir, nossa nobre deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente. Quero saudar aqui o nosso presidente em exercício, o deputado Pedro Brazão. Saudar também a nossa queridíssima deputada Sérgio Jordão, que nos brindou com esse belíssimo trabalho. Quando eu estudava a pauta dessa semana, eu me lembrei, deputado Carlos Meick e deputado Luiz Paulo, que aqui estavam, da luta das mulheres pelo seu reconhecimento. Eu que sou lá da Penha, e lá na Penha tem uma fábrica famosa que assediou moralmente as mulheres trabalhadoras, as costureiras, e as obrigava, entre outras coisas, a se despir sobre o argumento de que elas poderiam subtrair as lingerie que elas mesmas fabricavam. E uma grande mobilização social foi feita, dizendo que calcinhas da marca tal fazem mal à saúde. E deputado Carlos Meick e outros deputados trabalharam aqui a questão inicialmente do assédio moral e, posteriormente, na Câmara dos Deputados, do assédio sexual, e essa gama de leis que nós temos hoje no sentido de proteger as mulheres. As mulheres trabalhadoras já sofrem muito, porque as mulheres trabalhadoras têm a dupla jornada de trabalho. As mulheres trabalhadoras, elas enfrentam condições de trabalho diferenciadas, seja em razão do gênero ou seja em razão da raça. Como foi dito aqui, há empresas que nunca tiveram no seu quadro de pessoal uma mulher negra ocupando o cargo de gerência ou de direção. A Organização Internacional do Trabalho afirma que primeiro é o salário do homem branco, e, por último, é o salário da mulher negra. Então, em muito boa hora, a deputada Sérgio Jordão apresenta esse projeto e estabelece uma dinâmica de atenção e de enfrentamento ao combate da discriminação no mercado de trabalho. Mas eu queria, nesse momento, me dirigir às deputadas para dizer que todas nós, me parece que já recebemos aqui a visita da secretária estadual de Mugueres, o que foi muito interessante. Eu pedi uma audiência, uma reunião, e ela me fez a gentileza de comparecer ao meu gabinete. E aí, deputada Tia Ju, eu acho que esse é um papel que nós podemos construir com a nova secretária. Foi importante, foi inovador ter o protagonismo de uma secretaria de Mugueres, sem dúvida nenhuma. Mas tão importante quanto isso é conseguirmos regulamentar os projetos de lei que já viraram lei e que não foram ainda regulamentados. Estou falando aqui do aluguel social, uma lei de autoria da deputada Alana Passos e Minha, estou falando aqui da questão do vagão rosa, recentemente houve um problema na linha férrea, o vagão rosa foi invadido pelos homens. Estou falando aqui de outro projeto de minha autoria, da reserva de vagas para Mugueres, das empresas que prestam serviço ao Estado, para Mugueres, vítimas de violência, e tantos outros, de autoria da deputada Tia Ju, que recentemente falou também da questão da violência contra a mulher, da violência contra a criança. Então, que nós consigamos, através da nova secretaria, ver muito em breve regulamentado, não só os projetos que eu farei aqui, mas também o projeto da deputada Sérgio Jordão. Presidente, alô, presidente, tudo bem? Eu gostei muito do proclamamento da deputada Marta Rocha, quero dizer que estou junto, apoio o que ela falou ali, gênero no hidralto. Um grande abraço. Presidente, eu escrevi para brevemente discutir o projeto de lei 238A de 23, de autoria da deputada Sérgio Jordão, que dispõe sobre a criação de um programa de informação sobre a política de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Importantíssima essa iniciativa, haja vista a gente já ter dados e marcadores indicando essa marcante discriminação das mulheres no mercado de trabalho, por conta de ser mulher e também trazendo um recorte racial. Aqui, bem trazido pela deputada, que me antecedeu a deputada Marta Rocha, e importantíssimo, deputada, a secretária Heloísa, a secretária de mulheres, também estava marcada para ir até o meu gabinete, mas, no dia, a gente estava com uma reunião na presidência e acabou que a gente não se encontrou, mas estou remarcando essa visita ao gabinete novamente, ou a minha ida lá, porque é muito urgente. E aqui eu faço a solicitação ao nosso querido governador Cláudio Castro, que, com a sensibilidade, a mesma sensibilidade da criação dessa tão sonhada secretaria de mulheres, trazendo a Heloísa como secretária, que eu tenho certeza que ele também irá estar conosco nessas trincheiras, a regulamentação das leis aqui já aprovadas. Inclusive, eu cito também a deputada Marta Rocha, a deputada Selly, bancada feminina como um todo. Nós temos diversas leis. Eu vou citar aqui uma, por exemplo, que é importantíssima, que já tem interesse, inclusive, de parceiros, interessados da sociedade civil, da indústria, do comércio, que é o selo amigo da mulher, que é deputadas exatamente para aquelas mulheres que foram vítimas de violência, se as empresas que priorizarem empregabilidade para essas mulheres, essas empresas possam receber um selo, um selo do governo do Estado como empresa amiga da mulher. Isso é de suma importância, porque todos nós, e todas nós aqui já sabemos, que é impossível romper o ciclo de violência sem promover a empregabilidade, a capacitação e a empregabilidade dessas mulheres. Uma das coisas que prendem e até, muitas das vezes, obrigam essas mulheres a retornar aos seus agressores, e muitas delas são criticadas, é porque elas não têm fonte de renda, elas não têm empregabilidade, elas não têm capacitação, a rede ainda está falha nesse sentido de abraçar essa mulher, dando a ela autonomia plena. Ela precisa pagar contas, ela precisa colocar comida na boca dos filhos, essa mulher precisa ter autonomia financeira para ir e vir, para trabalhar. Então, essa rede precisa ser fortalecida, e ela só é fortalecida garantindo empregabilidade, renda. Isso é urgentíssimo. Aluguel social é importante, toda a rede de proteção é importante, mas é preciso entregar para essa mulher, devolver ou até mesmo proporcionar para essa mulher autonomia financeira. Ela precisa ter dinheiro. Todos nós precisamos ter nossa renda para a sobrevivência. E, na sua maioria, essas mulheres têm filhos, filhos que têm necessidade, e as próprias necessidades delas. Então, é importantíssimo a gente garantir, combater a discriminação no mercado de trabalho, porque essas mulheres foram vítimas de violência, elas não podem ser penalizadas, e elas precisam ter esse braço estendido do Estado, que é também a garantia do emprego e da renda para a sustentação dela, dos seus filhos, e ela poder tomar de volta a autonomia da sua vida, que foi renegada durante muitos anos, subjulgada a um agressor. Então, é importante a regulamentação dessas leis. Eu peço aqui, com todo carinho, ao nosso governador Cláudio Castro, à nossa secretária, que certamente irá atender as nossas solicitações, porque são projetos, são leis, deputado Brazão, nosso querido presidente, que foram sancionados pelo governador, com louvor, sancionados. Ou seja, ele disse sim, agora a gente precisa fazer uma força-tarefa e regulamentar essas leis para tirá-las do papel e torná-las verdadeiramente efetivas. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação e emenda de redação. Em votação e emenda de redação. O senhor diz que aprovo, permaneça como estão, aprovado. Em votação e emenda do vencido, assim emendado. O senhor diz que aprovo, permaneça como estão, aprovado o autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 528, barra 2016, de autoria da deputada Jane Rocha, que dispõe sob o acesso gratuito a médico para os portadores de câncer, de mama, na rede estadual de saúde, do estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. O senhor diz que aprovo, permaneça como estão, aprovado. Verificação de cora, presidente. Vamos ver se a peça está verdadeira. Tem 60 presentes. Então, vamos verificar. Verificação de cora. Está certo o nosso nobre deputado. Atenção, senhores deputados, estamos em processo de verificação. Está certo o nosso nobre deputado. Atenção, senhores deputados, senhor presidente, eu pedi a verificação e estou votando sim, viu, senhor presidente? Quem pediu a verificação não saiu do plenário, não. Atenção, senhores deputado, não saiu do plenário, não saiu do plenário, não saiu do plenário. O senhor, senhor presidente,alahista, não saiu do plenário, não saiu do plenário, não saiu do plenário, não saiu do plenário. Muito obrigado, senhor presidente, o senhor presidente está me ouvindo? eu quero pedir ao pode falar deputado 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 eu não estou ouvindo pode falar está congelado em cima do Bacela aqui em cima do Bacela Samuel a gente vai lá o presidente vai proceder a primeira chamada quem tem do lado um voto o senhor não chama Anderson Moraes esse aqui está coisa fora o presidente vai fazer a primeira chamada a presidência procederá a primeira chamada senhores deputados tomem votação o presidente vai fazer a primeira chamada deputado Anderson Moraes Andrezinho Siciliano já votou já votou já é Carlos 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 Machado Carlos Macedo Chico Machado Dionísio Lins Doutor Serginho Doutor Serginho Elton Cristo Fábio Silva Felipe Soares Felipe Pobel Flávio Serafim Franciene Mota Franciene Mota Fred Pacheco Giovanni Ratinho Gisele Mota já votou Jair Bittencourt Júlio Rocha Júlio Rocha Lucinha não está presente Márcio Galberto Marina do MST já votou Renato Machado não está presente Rodrigo Bracelar Rodrigo Bracelar Rosenberg Reis Samuel Manafaia Tiago Galias ô presidente ô presidente e deputado e deputado fala aí deputado eu estou na remota eu quero saber qual é o voto eu quero seguir a orientação do meu partido quero seguir o voto do líder do partido qual é o voto dele eu vou seguir por isso que eu estou tentando a remota também deputado ele votou sim deputado então eu voto sim também eu voto com o partido com o PL voto sim deputado Mariel Marafaia vota sim obrigado deputado pela ordem senhor presidente obrigado antes porém o presidente vai fazer a segunda chamada antes porém a nossa nobre deputada Renata Souza obrigada senhor presidente é só por enquanto aí que os nossos colegas deputados e deputadas votem dizer que essa semana se inicia a semana da mulher sambista esse foi um projeto de lei que aprovamos nessa casa em 2020 então é a lei de número 9063 que instituiu no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana da mulher sambista é importante dizer isso senhor presidente porque nós temos visto cada vez mais acabamos de fazer uma discussão aqui sobre mulher no mercado de trabalho e as mulheres no samba também tem como mercado de trabalho importante e essas mulheres muitas vezes são invisibilizadas então pela lógica também machista e misógina mulher não pode estar no samba tocando e nós temos mulheres sambistas qualificadíssimas que tem um trabalho extraordinário e aí porque não lembrar do aniversário da nossa querida ai meu Deus da nossa querida gente nossa pérola negra é Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara que faria aniversário então é muito importante a gente trazer esses debates porque essas mulheres no samba lembrar também de Tia Ciata e tantas outras mulheres que conseguiram é trazer também para o elemento samba o reconhecimento dessas mulheres enquanto compositoras Dona Ivone Lara por exemplo ela sequer poderia assinar as composições que ela fazia em diferentes samba então nesse sentido lembrar que a escolha dos dias entre os dias de 13 e 19 de abril para celebrar a semana da mulher do samba tem como marco temporal exatamente o nascimento da Dona Ivone Lara que nasceu no dia 13 de abril de 1922 ou seja faria agora esse ano 101 anos então a história dessa construção musical cultural e também de resistência de luta representa e hoje temos no Rio de Janeiro o movimento das mulheres sambistas que trazem também oficinas de percussão e também de melhor aproveitamento visibilidade e também de formação para essas mulheres sambistas então viva as mulheres sambistas viva Dona Ivone Lara obrigada pela hora presidente a presidente vai fazer a segunda chamada oi fala deputado Thiago presidente gostaria de fazer um convite aos deputados e as deputadas colegas para amanhã participar da audiência pública tão importante que é a audiência pública sobre o desserviço da Enel e da prestadora de serviço light que fornece energia então gostaria aqui de estar de antemão convidando aos deputados e as deputadas colegas e colegas para estar participando dessa audiência pública comigo às 15 horas no 21º andar obrigado presidente tranquilo deputado parabéns aí pela audiência vamos na segunda chamada aí Anderson Moraes Carlos Macedo doutor Serginho Elton Cristo Fábio Silva Felipe Soares Felipe Pobel Francene Mota Lucinha Marcelo Seudino Márcio Canela Márcio Galberto Maria do MST Renato Machado Rodrigo Bacelá Tiago Galhaço Vitor Júnior Obrigado deputado Vitor Júnior A presidência proclama o resultado votaram 51 senhores deputados votaram 51 senhores deputados 51 sim zero não e zero abstenção Projeto foi aprovado Vá autógrafo Anuncio em primeira discussão Projeto de lei 1052 barra 2015 de autoria do deputado Bruno Dowali que dispõe sobre alterações na lei 6.948 de 5 de janeiro de 2015 que autoriza o enquadramento da sociedade que menciona no programa de atração de investimento estruturante Rio Veste parecer das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa do consumidor no meio ambiente favorável de economia indústria e comércio favorável de tributação e controle arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento finança fiscalização e controle favorável relatores deputado Luiz Paulo André Lazzaroni Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Luiz Paulo em discussão para discutir nossa Érica Taquimoto obrigado eu queria saudar o PL do deputado Bruno Dauaire e destacar o quão sufocante é a taxa de juros no Brasil para a promoção do investimento em nosso estado aqui do Rio de Janeiro e do nosso país também a taxa atual é de 13,75% enquanto a inflação divulgada ontem veio abaixo do esperado pelo mercado então a inflação oficial do Brasil medida pelo IPCA que é o índice de preços ao consumidor amplo registrou uma desaceleração significativa em março ficando em 0,71% no acumulado em 12 meses a inflação ficou em 4,65% o que representa uma queda em relação ao resultado registrado no mês anterior quando o índice havia atingido 5,6% ou seja é muito temerário a gente falar aqui em recuperação econômica sem tocar nesse ponto importante o ponto dos juros exorbitantes que a gente está pagando no Brasil e que atendem ao rentismo e que não gera emprego nem renda no nosso país e no nosso estado então economistas de várias correntes tem se posicionado contra o patamar tão alto de juros e não se trata aqui queria deixar registrado que é um ponto de apoiar ou não o presidente Lula não estamos falando disso e sim a gente está falando de pensar no desenvolvimento do nosso país e do nosso estado é isso que eu queria pontuar obrigado presidente quem queira discutir Luiz Paulo nosso deputado Luiz Paulo em adendo a discussão promovida pela deputada Élica no PL 1052 de 2015 que lá em 2015 autorizou o enquadramento da sociedade que menciona no programa de atração de investimentos estruturantes Rio Invest o projeto do deputado da UARI foi único exclusivamente para dizer que aquela grande fábrica de automóvel o financiamento que obteve seria antecipado caso a empresa desrespeitasse a legislação ambiental federal estadual ou municipal mas uma das grandes tônicas desse estado são os benefícios fiscais e financeiros para as empresas e eu concordo com a deputada Hélida que a política de juros do Banco Central é extorsiva 13.75 o país não pode crescer e tem razão o presidente Lula e todos aqueles que advogam a redução da famosa taxa Selic agora é necessário entender que a taxa Selic é a soma da correção monetária com os juros se os juros anuais caiu para 4,65 se desculpe se a correção monetária caiu para 4,65 a taxa de juros anual está em 9,1% e aí eu queria lembrar que apesar da União discordar da política de taxas de juros extorsivas do Banco Central a União a pratica em relação ao Brasil inteiro inclusive o Estado do Rio de Janeiro o Estado do Rio de Janeiro paga por todos os empréstimos tomados entre 98 e 31 de dezembro de 2012 uma taxa de juros que é o IGPDI mais 6 pontos percentuais e a partir de 1º de janeiro de 2013 até a presente data é o IPCA mais 4 pontos percentuais por ano então eu estou querendo dizer ao senhor pegando só o último se eu pegar a inflação de 4,65 e somar mais 4% os Estados do Sul Sudeste que são detentores de 93% dos empréstimos estão pagando juros anuais abusivos de 8,65% ao ano qualquer aluno de primeiro ano de economia sabe que se um país ou um Estado tomar empréstimo com um juro maior que o crescimento do produto interno bruto vai mal das pernas tenderá a ficar altamente prejudicado nós estamos pagando em dinheiro de hoje 8,65% o PIB brasileiro entre 98 e 2022 cresceu 2,14% e o PIB do Estado apenas 1% então nós estamos num beco sem saída eu queria muito que o Banco Central colocasse essa taxa de juros bem baixinha compatível com a renda do povo brasileiro para que as empresas possam financiar em mercado com juros compatíveis mas eu queria também que os estados brasileiros pudessem honrar seus compromissos fazer concurso público contratar mais gente da saúde educação de qualidade e para isso não pode pagar os juros que está pagando no serviço da dívida muito obrigado parabéns 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 aí deputado Luiz Paulo deputado estudioso aí né está sempre pronto a servir nosso Estado é isso aí deputado não havendo mais quem queira discutir não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões projeto de lei 147 2019 de autoria deputado chico machado que dispõe sob a desobrigação de vistoria inclusive com detectores de metais aos advogados inscritos na ordem dos advogados do Brasil nas unidades judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências parecendo as comissões de construção e justiça pela anexão com voto separado pela construção constitucionalidade do deputado doutor Serginho relator original relator deputado Valdeque Carneiro relator do vencido em discussão aquele que ele discutia encerrada a discussão presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas projeto de lei 624 bar 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sob a restrição do uso do uso da substância boráxia também conhecido como borato de sódio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro parecia das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável de economia indústria e comércio favorável relatores Carlos Mick Marta Rocha Rosane Félix e Célia Jordão em discussão não havendo com o que ele discutir encerrada a discussão a presente proposta de receber uma emenda e retorna às comissões projeto de lei 114 bar 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da tomada de Monte Castelo parecia das comissões de construção e justiça pela juridicidade relator deputado Verônica Lima em discussão não havendo com quem discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado em primeira retorna em segunda em discussão em discussão única indicação legislativa número 317 bar 2020 de autoria do deputado Carlos Augusto que solicita ao senhor senantíssimo senhor governador o envio de mensagem de expor sobre a criação de gratificação de gratificação eleitoral para os policiais civis do estado do Rio de Janeiro parecendo as comissões de indicações legislativas favorável relator deputado subtenente Bernardo em discussão em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação vai a publicação indicação legislativa número 477 bar 221 de autoria do deputado Brazão que solicita o silencioso senhor governador do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro o envio de mensagem expondo sob a instalação de uma subsede da universidade do estado do Rio de Janeiro UFJ no município de Nilopes bem como polos ou campo avançado nos municípios que menciono parecendo as comissões parecendo a comissão de indicações de legislativa favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo com quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 2866 barra 2020 de autoria do deputado Daniel Liberão retirado de pauta a pedido do autor retirado de pauta a pedido do nosso nobre deputado Daniel Liberão o autor projeto de lei 6498 barra 2020 questão de ordem presidente uma questão de ordem meu amigo alô pode falar Samuel estou me ouvindo meu querido presidente brasão você sabe que eu tenho um relacionamento muito amigável com você com seus irmãos ao longo do tempo inclusive na minha campanha eu me lembro que teu irmão o brasão que era deputado botou um carro lá escrito brasão e meu pai que era muito exigente falou Samuel esse carro aqui com o brasão não meu amigo deixa aí então eu quero te pedir uma coisa não é uma coisa muito muito assim que vai demandar mas a tua influência certamente você agora como o primeiro vice-presidente tem uma grande influência com o nosso presidente lembra ele que eu tenho mais de 20 projetos para virem para a pauta então eu tenho 20 anos de alerta estão deixando meus projetos o deputado trabalha para fazer lei eu tenho várias leis aí paradas me ajuda aí querido colega companheiro e amigo fala com o presidente para ele botar meus projetos na pauta tá bom te agradeço muito te desejo tudo de bom aí da vida um grande abraço querido obrigado tá eu vou falar com o nosso nobre presidente Rodrigo Bassalá sua solicitação tá deputado e meu muito obrigado pelo carinho com a família tá bom não precisa não presidente isso aí nós só temos que ter ordem né de acordo que vai chegando os projetos tem que ser pedido alguns projetos que são 70 deputados tem vários tem vários deputados com vários projetos então acho que tem que haver o respeito e o nosso nobre deputado nosso nobre presidente tá tendo esse respeito nós estamos começando já está dois meses só sabe nós entramos já primeiro de fevereiro né meu nobre deputado isso aí a emoção é muito grande eu sei que o senhor foi um dos deputados bem votado o nosso estado a emoção é grande mas um degrau de cada vez o meu argumento presidente é que eu não posso conceber que um deputado haja tem esse precise desse expediente pra pedir que o presidente da casa coloque em pauta os projetos que ele tem eu acho que ou o deputado Samuel está equivocado ou o presidente talvez esteja faltando com a sua com o seu dever na casa alguma coisa está errada não está não deputado olha só o nosso presidente não trabalha só na casa nosso presidente trabalha com 69 deputados eu não estou colocando em dúvida do presidente tem algum mal entendido aí mas o senhor vai ajustar esse é o primeiro mandato a gente vai ajustando de acordo com a nossa vida deputado fala aí presidente da CCJ Rodrigo Amorim anuncio projeto de lei 6498 barra 2022 de autoria do nosso deputado Léo Veira que declara o município de Miguel Pereira como capital do entretenimento e da gastronomia do estado em janeiro dependendo de parecer das comissões de construção e justiça de cultura e assuntos municipal e desenvolvimento regional para emitir pareceres para a comissão de justiça nosso nobre presidente Rodrigo Amorim do Léo Veira pela constitucionalidade senhor presidente obrigado pela comissão de cultura nossa nobre Verônica Lima parecer favorável pela comissão de cultura senhor presidente obrigado presidente pelos assuntos municipal nossa nobre nosso nobre deputado Renato Machado Carlos Macedo Yuri também Pedro Ricardo também não está Pedro Ricardo Douglas Ruas Marcelo Saldino Munir Neto Obrigado meu nobre deputado Boa tarde presidente parecer favorável Obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo com o que ele discutir para discutir para discutir nosso nobre deputado se o deputado não pode parar de quebrar o microfone eu consigo discutir isso aí não mas é rápido presidente só para parabenizar o deputado Léo Vieira parabenizar o prefeito de Miguel Pereira nosso amigo André Português um cara equilibrado que equilibrou não só as finanças mas também deu uma outra perspectiva a toda a cidade um grande gestor empreendedor que essa que é verdade você vai Miguel Pereira a gente tem uma série de novas construções obras na área de gastronomia entretenimento infraestrutura para a cidade e isso fez com que Miguel Pereira talvez hoje fosse um município de maior crescimento seja em valor de mercados terrenos seja mesmo de população na quantidade de construções do estado do Rio de Janeiro então parabenizar o deputado Léo Vieira e o nosso prefeito empreendedor que está dando um show de gestão na cidade obrigado parabéns para discutir não pela ordem presidente pela ordem senhor presidente só queria fazer um pedido de inclusão na inclusão da ordem do dia do projeto 4865 de 2021 da autoria do deputado Brazão só para que já foi pedido em regime de urgência e até agora veio a pauta eu quero fazer esse pedido de inclusão por favor muito obrigado deputado não havendo mais com quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovo permaneço como estão aprovado em primeira retorna em segunda a sobra mesmo a sobra mesmo os segundos seguinte requerimento requer a mesa requer a inclusão na ordem do dia o projeto de resolução número 37 barra 2023 deputado Daniel Monteiro em votação senhores que aprovo aprovado a sobra mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 53 39 barra 2022 deputada Marta Rocha senhores que aprovo permaneço como estão aprovado a sobra mesa requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei da deputada da deputada Marta Rocha em votação senhores que aprovo aprovado a sobra mesa requerimento na ordem do dia do projeto de lei 3876 barra 2018 da deputada Marta Rocha em votação senhores que aprovo permaneço como estão aprovado a sobra mesa a sobra mesa o requerimento definido do projeto de lei 2866 barra 2020 do deputado Daniel Liberão em votação senhores que aprovo aprovado a sobra mesa requerimento do projeto de lei 6513 barra 2022 Célia Jordão em votação senhores que aprovo aprovado a sobra mesa a inclusão de ordem do dia do projeto de lei 255 barra 2023 da nossa nobre deputada Dani Balbi em votação senhores que aprovo permaneço como estão aprovado aprovado a sobra mesa requerimento de inclusão da ordem do dia o projeto de lei 376 barra 2023 da nossa nobre deputada Dani Balbi em votação senhores que aprovo aprovado em cima requer a inclusão da ordem do dia projeto de lei número 6104 2022 da deputada Tia Ju senhores que aprovo permaneço como estão aprovado em cima da mesa requer a inclusão da ordem do dia projeto de lei 6366 2022 de autoria da Tia Ju senhores que aprovo permaneço como estão aprovado requer a mesa a inclusão na ordem do dia projeto de lei 5739 2022 da deputada Tia Ju senhores que aprovo permaneço como estão aprovado requeiro a mesa a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3598 barra 2021 da deputada Tia Ju senhores que aprovo permaneço como estão aprovado requer a mesa a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4865 2021 do deputado do Brasão senhores que aprovo permaneço como estão aprovado nada havendo a mais a tratar da ordem do dia passamos o expediente final primeiro orador é o nobre deputado Luiz Paulo primeiro orador nosso nobre deputado Luiz Paulo agora sim tudo aqui é no meio vai melhorando vai melhorando senhor presidente deputado Pedro Brasão eu até deputado Vinícius Cozolino estou mudando aqui o objetivo que tinha me escrito para falar no expediente final porque eu verifiquei que o deputado Ottoni demandou corretamente que os projetos apresentados guardada a ordem das apresentações naturalmente tem que vir a pauta percorre as comissões e vem a pauta se uma das comissões não cumpre o prazo diz o regimento interno que o deputado pede urgência e aí os pareceres serão colhidos em plenário é regimental se é regimental é direito como dizia o deputado Carlos Mink cumpra-se aí deputado Pedro Brasão eu queria que o senhor me desse um minuto a sua atenção deputado Ottoni reclamou justamente que os projetos deles não tem vindo a pauta eu vou fazer uma reclamação mais pois não existe aí um mal entendido eu apenas admirei que o deputado Samuel Malafa usasse do expediente de pedir né que houvesse uma ação da presidência e a a grande realidade nem sempre é a ação da presidência como o senhor mesmo disse pode ser um atraso nas comissões não é e foi a observação eu não tenho nada a ver que a mesa esteja atrasada com um projeto meu ou coisa parecida obrigado mas deputado Brasão e queria sua atenção diz o regimento interno que o deputado que apresente um projeto de lei um projeto de resolução queria também que o que o que o sete septuagésimo primeiro deputado ouvisse o presidente tem que publicar em cinco dias viu senhor presidente imagine vossa excelência apresenta um projeto de lei e não publica o regimento interno tem que publicar em cinco dias não é trazer a pauta não publicar eu tenho um projeto de resolução dos primeiros dias de fevereiro que até hoje não foi publicado nem tramitar pode porque formalmente ele ainda não existe então o senhor me perdoe mas tem qualquer coisa errada não cabe ao presidente da casa decidir se um projeto pode ser publicado ou não a não ser que esse projeto esteja tratando de símbolos nazistas essas coisas extravagantes mas o projeto de resolução que eu apresentei é para que mude o regimento interno para que ele reconheça oficialmente o colégio de líderes porque o colégio de líderes funciona aqui há anos e é informal é só para formalizar não é publicado mas por que? pode me dar uma parte deputado será que é isso é etarismo? eu posso posso pedir uma parte será que eu será que eu sou feio? será que eu não estou presente todo dia? deputado senhor engenheiro mecânico deputado estadual Samuel Malafaia a parte concedida muito obrigado eu quero aplaudir seu seu discurso eu sou uma pessoa autêntica muito estudiosa e defensora defensor dos direitos como poucas pessoas sabem defender eu quero pedir que meu projeto e o seu e o nosso povo sejam analisados porque nós representamos uma parte da sociedade eu por exemplo quando foi na época da campanha do nosso querido governador Claudio Castro saí com ele para todo lugar agora aqui na LERJ eu tenho que ter o respaldo porque as pessoas que me pediram alguma coisa e eu fiz um projeto de lei que vai beneficiar não só as pessoas mas a sociedade em geral porque a gente não pode fazer projetos de lei só para o Flamengo o Botafogo os rapazes sei lá quem os ricos não a gente faz projetos de lei para o nosso povo tem que ter esse sentimento que o senhor tem também então nossos projetos eles tem que ser analisados e votados se for não é não eu aceito o nosso aí tem 70 representantes do povo do estado se falar não no meu projeto é não se falar sim vai vai ser um sim que a gente às vezes espera sempre o nosso projeto o que não pode é os projetos ficarem guardados e amarrados engavetados sem serem votados nisso eu concordo com vossa excelência engenharia no migral e eu quero pedir ao presidente da LERG que considere nosso esforço em prol da vitória do nosso governador e considere também aqueles que estão na oposição para que os nossos projetos que a linguagem do deputado é projeto de lei a linguagem do deputado não é falar mal nem bem de alguém é projeto de lei a lei é feita pelo deputado estadual e bote na votação se for não eu aceito não mas não pode enrustir eu tenho mais de 20 hoje o deputado doutor falou tem mal entendido não tem mal entendido nenhum eu estou aí nessa casa há 20 anos meu quinto mandato se eu tenho mais um porque eu perdi uma eleição porém tem projetos meus de recente que não foram não foram analisados tem que ser tem que ser são projetos importantes que expressam a vontade popular que eu represento eu represento uma parte da sociedade e exijo que façam juiz a isso tá que me me considerem como representante não estou pedindo nenhum favor estou pedindo a coisa que é direito dos parlamentares terem seus tem que fazer mutirão faz mutirão é hora extra sei lá o que faz mutirão para votar mas tem que votar botar essa pauta limpa e tem muita coisa boa nas gavetas ok obrigado deputado pela sua gentileza em atender minha parte no momento que o senhor está falando que o senhor tem muitas coisas importantes a falar muito obrigado deputado Luiz Paulo um grande amigo obrigado deputado eu conceder uma parte ao deputado Vinícius Cozolino muito obrigado senhor deputado Luiz Paulo senhor presidente senhoras e senhores deputados eu não posso deixar deputado Luiz Paulo de endossar o entendimento de vossa excelência porque é de fato um aviltre as prerrogativas parlamentares é a falta da publicação no diário oficial de todas as proposições que são feitas aqui pelos deputados o regimento interno estipula o prazo de cinco dias para que saia na imprensa oficial qualquer tipo de proposição seja resoluções seja projetos de lei independente da sua natureza do seu conteúdo então eu até prefiro acreditar que isso não seja do conhecimento da presidência quando aconteça porque é algo que pode ocorrer a quantidade de trabalho é muito grande então acredito que aqui nessa oportunidade nós possamos levar isso ao conhecimento da presidência para que ela ajuste isso de uma vez por todas e também concordo com a fala do deputado Samuel Malafaia hoje eu entrei no elevador encontrei com o deputado e ele falou comigo tem alguma coisa de importante hoje na pauta eu disse acho que tem tudo de importante mas nada tão polêmico nada que embale tanto a casa e realmente em dois meses e meio como deputado eu não vi nada que movimentasse tanto o plenário a sensação que eu tenho é que tem se colocado as coisas de forma morna aqui então eu acho que o estado tem pautas importantes para serem debatidas e eu deixo aqui a minha posição ao lado de vossa excelência para que a presidência passe a publicar independente da proposição que depois siga o trâmite do regimento muito obrigado eu agradeço deputado e eu estou aqui discursando senhor presidente e pedir atenção de vossa excelência porque eu estou falando com o presidente da casa que a vossa excelência nesse momento o senhor é vice-presidente na ausência do presidente é o vice-presidente eu já vivi aqui as presidências do deputado Pissiani do deputado Paulo Melo e do deputado André Siciliano não há objeção do projeto chegar e publicar volto a dizer se não publica se for apologia aos símbolos nazistas mas não sendo publica porque quem vai decidir se vai aprovar ou não depois com todo o trâmite existente sabe bem a vossa excelência que é o plenário então para que eu não coloque e ache que isso é uma ordem da presidência eu estou falando com o presidente em plenário porque não seria nada satisfatório imagine deputado Pedro Pedro Barzão eu ia ao tribunal de justiça fazer um mandato de segurança para publicar um projeto de lei publicar quando o regimento interna diz que é cinco dias senhor presidente eu gostaria que o senhor equacionasse essa questão muito obrigado senhor presidente obrigado presidente olha só eu sou também presidente Luiz Paulo eu queria só citar que nós começamos primeiro de fevereiro nosso presidente Rodrigo Bacelar o mês de março foi o mês que ele deixou para todos os projetos das mulheres representando as mulheres o mês das mulheres e nesse momento eu vou levar essa palavra o nosso nobre presidente Rodrigo Bacelar só me dá uma parte e seguir em seguida entendeu ele realmente vai ele é conhecedor ele é conhecedor só sabe que ele também está no segundo mandato do deputado estadual é conhecedor das obrigações mas presidente presidente Pedro Brazão eu não estou demandando botar meu projeto em pauta eu estou demandando publicar imagine o senhor e isto é regimental não importa se tomou posse em primeiro de fevereiro primeiro de março primeiro de abril é a rotina se publica em cinco dias é isso só porque enquanto não publica o projeto ele não existiu no mundo no mundo no mundo legal ele não existe no projeto meu projeto não existe claro que não tem importância política eleitoral tem importância para o bom funcionamento da estrutura do parlamento mas imagine sobre um tema candente o senhor apresenta um projeto de lei mesmo que não vá votar o fato do senhor apresentar o senhor vai fazer um discurso vai falar do projeto se publicar três meses depois perdeu a oportunidade então nós estamos sendo coibidos de exercitar o nosso mandato muito obrigado nosso próximo orador nosso deputado Tiago Galhaço cadê ele está ali está ali está aqui está aqui boa tarde boa tarde boa tarde presidente boa tarde a todos aqui na casa estou aqui para parabenizar meu colega deputado Alan Lopes toda a bancada nossa de direita Rodrigo Amorim todos eles que estão empenhados na segurança dos alunos nas escolas fiquei sabendo que eles fizeram uma indicação legislativa muito boa que é para a gente fazer esse monitoramento não só com o segurança mas também com a psicóloga com pessoas que auxiliam esse trabalho então fica aqui todo o meu apoio a gente sabe que a gente vem passando por problemas muito difíceis nas escolas não só aqui no Rio mas em todo todo o Brasil então calma que eu dei uma corrida para chegar aqui e queria também parabenizar hoje o Thiagão o Thiago Pampulha nosso ex-colega aqui da casa que é o nosso vice-governador que eu tenho uma admiração enorme é um cara que me ajuda um cara que me auxilia um cara que me dá muitos conselhos então está aqui meu parabéns meu irmão estamos juntos parabéns pelo trabalho também que você vem realizando aí no governo sobre o seu projeto de sustentabilidade enfim poderia citar inúmeras coisas boas aí que você tem feito e está aqui meu parabéns registrado e também falado que essa semana a gente viveu coisas absurdas das inversões de valores que já é normal a gente luta tanto para dar oportunidade de emprego para lutar tanto pelo livre comércio a gente é liberal e aí a gente vem o governo federal taxando coisas em cima de coisas essa semana foi a Shopee semana que vem vai ser outra empresa até a hora que eles vão taxar tudo até o pão francês eles já estão taxando também enfim a gente já esperava isso mas é só para para ver as inversões de valores que falaram que eles não vão fazer nada disso então está a prova para quem fez o L parabéns mais uma taxa para você pagar e é isso fico muito triste com isso mais uma vez a gente dando a vida aqui para fazer isso andar para frente e esse governo federal sempre prejudicando o Rio de Janeiro em todos os aspectos é impressionante e parabenizar também hoje é aniversário do meu irmão Bruno Bruno Galhaço queria dar parabéns a ele está rindo vocês estão rindo queria dar parabéns a ele acho que independente das nossas divergências políticas é um cara que eu desejo muito sucesso muita paz que ele possa encontrar a felicidade dele quem sabe a gente um dia né Rodrigão Bruno Galhaço aí com a gente ia ser fera a gente conversando algumas coisas mas enfim brincadeira à parte não tenho nenhuma mágoa nenhum ressentimento só tenho agradecer ele ser meu irmão e agradecer ele falar tanta bobagem Rodrigão porque se ele não falasse tanta bobagem eu acho que eu não teria me interessado pela política muito obrigado estamos juntos Rodrigo obrigado presidente e obrigado a todos que nos acompanham estamos juntos obrigado aí também bem lembrado nosso Marrino e Laura aqui nosso vice-governador Tiago Pampoli aniversário hoje está fazendo nosso presidente da CCJ tem que trabalhar hein presidente vamos trabalhar aí senhor presidente em primeiro lugar quero cumprimentar todos que nos assistem pela TV Alerj a todos os deputados que ainda se encontram no plenário especialmente o meu querido irmão deputado Tiago Gaglias quase que eu cometi um ato falho falei com o deputado Bruno Gaglias olha só mas seguinte presidente primeiro quero dar aqui uma uma narrativa aqui para todos os para todos os as pessoas aqui presentes a todos os deputados da casa que a CCJ realizou a sétima a sétima reunião ordinária uma reunião extraordinária desde o início da legislatura nós realizamos semanalmente audiências públicas regulares com a apreciação de no mínimo 70 projetos por sessão nós realizamos também uma sessão extraordinária cujo objeto dos projetos discutidos em homenagem ao mês de comemoração ao dia internacional das mulheres fizemos uma sessão extraordinária exclusivo de projetos que versam sobre direito das mulheres ou que tenham mulheres deputadas autoras dos respectivos projetos então a produção tem sido incessante na CCJ a gente tem trabalhado com os projetos desarquivados projetos que foram protocolados já nessa legislatura em 2023 e já estamos cumprindo aquela meta de trazer para o plenário os projetos já saneados todos que assistem a TV Alerja e acompanham as nossas sessões podem perceber de forma clara que a quantidade de pareceres verbais exarados por ocasião da realização das nossas sessões plenárias ele tem diminuído sensivelmente isso tem trazido mais qualidade ao debate não só no âmbito da CCJ mas sobretudo prestigiando as comissões temáticas agora o que acontece é que acompanhando o pequeno embrólio que se deu hoje com as intervenções do deputado Samuel Malafaia deputado Ottoni deputado Luiz Paulo é que as comissões temáticas não tem conseguido dar vazão aos projetos que a CCJ tem colocado semanalmente distribuído para as comissões temáticas então é necessário que a condução dos trabalhos e faço aqui um apelo a vossa excelência ao nosso presidente também Rodrigo Bacelar no sentido de que possamos de alguma forma ou utilizarmos o dispositivo já colocado no regimento interno sobretudo que dispõe o artigo 47 do regimento interno que prevê a hipótese de pareceres verbais superado o prazo dos projetos nas comissões temáticas para que possamos dar andamento e prestigiar os deputados dessa legislatura com os projetos protocolados em 2023 a CCJ tem cumprido seu papel na semana que vem nós faremos também uma sessão ordinária na quarta-feira seguida de uma sessão extraordinária com projetos temáticos relacionados ao mês de abril que é um mês alusivo comemorativo à questão dos autistas da inclusão das pessoas com autismo então há muitos projetos na casa que versam sobre esse tema e a gente está compilando numa sessão extraordinária para dar andamento e fazer com que o Rio de Janeiro saia na frente na vanguarda como o estado com o maior número de leis aprovadas em defesa das pessoas não só das pessoas com deficiência aqui fazendo uma alusão ao trabalho brilhante desempenhado pelo deputado Fred Pacheco à frente da comissão da pessoa com deficiência e também membro titular da CCJ mas também de outros deputados de diferentes vertentes ideológicas que fazem a pauta da pessoa com deficiência sobretudo nesse mês de abril da pessoa com autismo dessa forma também vamos inaugurar um procedimento de bloco de projetos aprovados na CCJ que são aqueles seguindo a literalidade do artigo 143 inciso 1 do nosso rendimento interno no sentido de que estarão prejudicados os projetos que se perderem pela questão da oportunidade aí eu faço aqui um exemplo claro para você que nos assiste os projetos por exemplo que essa casa saiu na vanguarda quando fomos acometidos pela covid essa casa teve uma produção muito intensa de projetos e nós fomos a primeira casa legislativa do Brasil a promover o enfrentamento da pandemia com sessões remotas e tudo mais só que muitos desses projetos já caíram por conta exatamente da questão da temporalidade da oportunidade esses projetos se perderam não fazem mais sentido então vamos colocar em bloco algum desses projetos e dar o parecer eventualmente pela prejudicabilidade desses projetos à luz do 143 inciso 1 da CCJ então é produção para que a gente possa sanear a casa eu apresentarei ao presidente também para concluir senhor presidente um trabalho que é sobre a criação de um grupo de trabalho no âmbito da CCJ e aproveito a presença ainda em plenário dos deputados assíduos que estão em todas as sessões da CCJ deputado Luiz Paulo deputado Vinícius Cosolino deputada Célia Jordão presentes em todas as sessões deputados que produzem muito deputado Vinícius Cosolino que tem dado pareceres brilhantes no âmbito da CCJ a gente tem produzido muito isso com o esforço dos gabinetes das assessorias e a gente conseguiu também inaugurar algo inédito na Assembleia Legislativa que são as resoluções mensais que tem por objetivo dar um norte servir de orientação ao trabalho dos gabinetes aos trabalhos parlamentares e aí já editamos algumas resoluções norteadoras do trabalho parlamentar que definem por exemplo a transformação de projetos autorizativos em projetos indicativos indicações simples fizemos também uma análise pormenorizada dos critérios que levam um projeto a prejudicabilidade e outras questões no esforço coletivo aqui de salvar os projetos dos colegas e é o que a gente tem feito na CCJ neste mesmo intento senhor presidente é importante destacar que a gente tem cumprido esse papel não só com os projetos desarquivados de legislaturas anteriores mas também com os projetos dessa legislatura agora é fundamental que as comissões temáticas deem seguimento a tudo que está sendo produzido no âmbito da CCJ então muito feliz com essa missão e fazendo a CCJ ganhar vigor uma comissão importante relevante nessa casa de modo a promover as discussões fundamentais para a redificação do estado do Rio de Janeiro e aproveito ainda os minutos finais aí já explorando a paciência de vossa excelência mas não posso deixar de fazer a menção aqui senhor presidente há um fato que eu narrei ontem aqui nesse plenário eu mencionei ontem aqui que os deputados da bancada da droga nessa casa do PSOL eles ontem faltaram ao trabalho não havia nenhum deputado do PSOL aqui ontem nenhum nenhum para contar a história e aí causou certa espécie causa surpresa ora logo eles que são tão defensores de determinados direitos de determinadas searas deputado o Tiago não tinha um deputado do PSOL nessa casa ontem e não era feriado nada disso já teve deputada nessa casa que foi bater perna nos Estados Unidos com o trabalho rolando na legislatura anterior mas ontem nenhum deputado do PSOL me causou certa estranheza mas não me surpreendeu quando abro o jornal hoje e vejo o motivo pelo qual os deputados do PSOL faltaram o trabalho no dia de ontem eles não querem nada senhor presidente sabe por que que eles não vieram trabalhar ontem deputado Tiago Agliasso eles foram tomar cachaça lá na festa do Freixo em Brasília e aí não vieram obviamente para a sessão trabalhar fazer jus ao gordo salário que ganham fruto dos impostos do povo do estado do Rio de Janeiro não tinha nenhum deputado do PSOL ontem nessa casa repito porque foram tomar cachaça lá na festinha do Freixo em Brasília inclusive um deputado dessa casa que tem feito muita galhofa muito brincalhão que é fazendo piadinha com o governador do estado no desrespeito numa quebra de liturgia afrontando também foi objeto de uma fala minha ontem de forma caluniosa mas que eu me permito trazer a colação aqui a algo que está acontecendo e é real na prefeitura de Petrópolis o mesmo prefeito que embolsou 30 milhões de reais da casa da Assembleia Legislativa 30 milhões de reais e não deu justificativa de absolutamente nada quis comprar um imóvel de uma forma esquisita não sei nem se comprou faltou as audiências que fizemos aqui fez uma apresentação mequetrefe para enganar bobo mas nós não somos bobos não justificou em que aplicou esse dinheiro enfim esse prefeito que é do mesmo partido ó tem um deputado do pessoal que voltou da festa do freixo está de volta está de volta não vou dar parte não deputado não vou dar parte não se vossa excelência quisesse falar estivesse no plenário aqui ontem vossa excelência faltou o trabalho ontem vossa excelência faltou o trabalho vossa excelência faltou o trabalho vossa excelência faltou o trabalho ontem não estava aqui não estava aqui estava a turma a bancada da droga estava todo tomando cachaça lá em Brasília estava todo tomando cachaça em Brasília agora não vem fazer graça não não vem fazer graça não e aí eu sou o que? liga o microfone dele presidente liga o presidente dele eu sou o que deputado? o deputado o professor jesimar está falando que eu sou canalha é isso? vossa excelência já leu o regimento dessa casa? vossa excelência está quebrando o decoro vossa excelência está quebrando o decoro vossa excelência me xingou seja homem seja homem para assumir seus atos seja homem para assumir seus atos seja homem para assumir seus atos o pessoal é assim igual o outro veio igual um pincher gordo igual um pincher gordinho brigar aí desceu correndo para chamar de canalha em plenário vossa excelência extrapola vossa excelência nosso nobre vamos acalmar os ânimos aí vossa excelência tem que respeitar o rei vamos acalmar os ânimos aí deputado deputado jose o presidente só um minuto aí presidente ccj vamos deputado vamos acalmar vamos acalmar vamos acalmar vamos acalmar aqui isso aí não pode vamos acalmar os ânimos aí presidente vamos acalmar os ânimos peraí eu vou escrever pode acalmar calma os ânimos calma aí calma aí que ele não te deu a parte aí deputado ele não te deu eu tô presidente eu tô na tribuna senhor presidente agradeço a condição de vossa excelência eu tô na tribuna presidente eu não posso ser interrompido por um deputado que vem falar que eu sou um canalha na tribuna que é isso de novo falando na frente de todo mundo deputado vou representar contra vossa excelência o deputado que é isso deputado que é isso deputado 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 não pode acontecer isso deputado não preciso chegar a esse ponto deputado 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 se eu quiser deputado não preciso chegar a esse ponto você vai ter você vai ter o direito de falar você não pode falar esse tipo de atitude para concluir presidente para concluir presidente para concluir presidente Se o direito de um parlamentar usar as suas prerrogativas na tribuna, eu morrerei defendendo, diferente do que eles fazem. Um parlamentar foi eleito para expressar suas opiniões. Agora, há um limite para expressar opiniões. Se eu quisesse aqui, por exemplo, dizer o que eu penso no meu íntimo de certas figuras deploráveis do PSOL, eu estaria expulso dessa casa, ferindo o regimento e o decoro parlamentar. Portanto, o meu limite ético e moral me priva, e a minha educação, de falar, por exemplo, o que eu penso de vossa excelência. Porque eu respeito o regimento. Vossa excelência é muito valentão, fazendo bravata. Porque o assessor de vossas excelências deve ter caguetado que eu estava aqui falando o quanto vossas excelências foram desidiosos com a população do Rio de Janeiro, quando todos faltaram, gazetaram o trabalho ontem. Repito, não havia nenhum deputado do PSOL aqui nessa casa. Havia deputado ontem, deputado. Vossa excelência faltou o trabalho ontem, deputado. Vossa excelência não veio trabalhar ontem, deputado. Vossa excelência faltou o trabalho, não veio trabalhar ontem, deputado. Agora, está representado... Deputado, você vai ter a voz, deputado. Está representado nesse momento que o deputado José Marmes chamou de canalha, safado e mentiroso. Vossa excelência vai ter que provar no judiciário e perante o Conselho de Ética da Casa. Vossas excelências não respeitam as resoluções e o regimento dessa casa. Eu não estou lhe ameaçando, deputado. Vossa excelência, se quiser falar, venha trabalhar, deputado. Vossa excelência foi eleito para trabalhar, mas todos os senhores e senhoras faltaram o trabalho ontem, gazetaram, mataram aula, como se diz no coloquial. Não vieram. E os jornais mostraram que havia um regabof do Marcelo Freixo, regada muita cachaça e samba lá em Brasília. Cadê o pessoal que veio trabalhar? Preferiram tomar cachaça em Brasília, presidente. Nosso nome, deputado. Presidente, eu não consegui concluir, presidente. O que eu falava aqui, que um dos deputados gazeteiros, que deve estar de ressaca e não veio trabalhar hoje de novo, um dos deputados gazeteiros que devia estar de ressaca da cachaça. Presidente, quero crer que seja cachaça, porque eles são a bancada da droga. Quero crer que seja apenas cachaça. Quero crer, quero crer, presidente, que seja apenas cachaça o motivo da ressaca. Mas, presidente, esse deputado, presidente, esse deputado, ele precisa enfrentar uma temática relacionada à educação em Petrópolis. O prefeito está dizendo defender as merendeiras, deputado Luiz Paulo, defender as merendeiras no município de Petrópolis. E sabe o que ele está fazendo para defender as merendeiras no município de Petrópolis? Em respeito à vossa excelência, eu vou falar no meu próximo expediente final para me alongar sobre Petrópolis, as merendeiras, a afronta aos professores, inclusive com gravações relacionadas ao deputado nessa casa. Então, deixando claro e consignado, vou representar formalmente as ofensas que muito atingiram o meu âmago, a minha moral, muito me ofenderam, proferidas com a deselegância da quebra de decoro protagonizado por esse indivíduo no mandato parlamentar, professor Josemar, que veio aqui e me chamou de canalha, de safado, de mentiroso e outros impropérios que ele vai responder no conselho de ética. São valentes. Parece que tem um pincher, um pincher gordinho aqui na casa. E aí, agora, veio, falou, 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 cantou de galo e tal, agora está bebendo aguinha, que ficou nervoso, não é? Espero que a vossa excelência beba aguinha. Eu vejo logo que não é água benta, porque se está tão próximo, não é água benta. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito aqui, nosso professor Josemar. Olha só, em primeiro lugar é o seguinte, isso aqui é como um grande budogue de fralda. O deputado Rodrigo Amorim se comporta como um budogue de fralda, que é aquele que late, late, late e depois se caga todo. É isso que ele é. Primeiro Rodrigo, eu estava no encontro nacional, como eu falei aqui, de parlamentares negros e negras, dos partidos políticos que apoiam o governo Lula. O colega vem aqui falar de álcool. Eu não bebo, não participo de festas. Eu estava em Brasília, realmente, participei da sessão online no período que estava. Agora, o colega tem que falar o seguinte, não existe um espelho na sua frente aqui que você acusa como se estivesse falando para você mesmo. E disse abertamente, você é um canalha. E reafirmo aqui, na tribuna, que ele é um canalha. Sabe por quê? Porque o canalha mente. Ele falou abertamente aqui coisas que não aconteceram entre os deputados do PSOL. eu não tenho nenhuma relação com o Marcelo Freixo. O Manzívio e o Marcelo Freixo foi um candidato do PSB, já está no segundo partido após sair do PSOL. Dentro do PSOL, defendi uma candidatura do companheiro Milton Temer para governador e ele vem aqui fazer bravatice. Ou seja, é para mascarar o debate central hoje no Rio de Janeiro. É para mascarar o debate que tem hoje que o governador não paga a recomposição salarial dos servidores. É para mascarar a política sensata, insensata, insensível, genocida do governador do Estado, um caloteiro que existe hoje instalado no Palácio Laranjeiras. Essa é a política deste que quebrou a placa da Marielle com nenhuma sensibilidade com a família que lá estava. O Rodrigo Amorim agora faz ali uma gracinha de vídeo para a internet que se comporta como um palhaço. Peço licença ao Sindicato dos Trabalhadores Cisenses quando chama esse ser de palhaço. O Rodrigo Amorim é um palhaço para falecer na rede social dele. Sabe por quê? Porque aqui nós temos uma responsabilidade com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está um caos. Tem a necessidade de projetos claros de saúde, de projetos claros de educação e o colega vem aqui para falar mentira num ato canalice. Ou seja, é ou não é importante nós debatermos a questão racial? É ou não é importante os deputados do estado do Rio de Janeiro terem responsabilidade e ter a responsabilidade de debater temas nacionais. O problema é que o colega fala de uma festa que eu nem sei que festa foi essa porque eu não participo, não atuo, não bebo. Essa é a postura irresponsável daqueles que se comportam aqui como a bancada, se dizem a bancada da moralidade para viver na sacanagem. É a bancada que se diz a bancada da bala, mas que para mim é a grande bancada da bala juquinha, que não é incapaz de defender o servidor trabalhador da segurança quando ele mesmo precisa. Cadê a posição dos colegas, ou melhor, do senhor Rodrigo Amorim na defesa dos policiais em relação à grana? Cadê a posição do senhor Rodrigo Amorim quando se tratou de defender efetivamente os profissionais de educação? Esse debate ele não faz aqui. Sabe por que não faz? porque tem rabo preso com o governador. E para fechar, Rodrigo, se quer me colocar no conselho de ética eu não tenho medo de você nem de ninguém. Eu não tenho medo de você nem de ninguém. Me coloque e eu vou reafirmar aqui vossa excelência é um canalha e é um canalha e reafirmo se comporta como um dog de fralda que late, late, late para proteger as crescências que saem do seu rabo. Muito obrigado deputado, presidente. Deputado, olha só, eu acho que vocês têm que ter mais respeito, tá? Deputado, vamos ficar calmos, os ânimos, dá um dinheiro de todos se defenderem. Nós, é um, tá? É um país de democracia, tá? Vamos, olha só, deputado, separa aí, não pode isso não, deputadão, não, deputadão, não toca. José Marcos, vamos encerrar a sessão, não tem mais oradores, encerrada a sessão, tá? E aí, E aí, E aí, Obrigado.